Olá, eu estou voltando com a série, eu peço desculpas por ter demorado a postar vídeo novo Tive uns probleminhas e já resolvi Vamos voltar a programar Então, hoje acho que está todo mundo ansioso para saber como que vai ser o Select Eu vou fazer depois a parte do filtro, essa parte do Select vai ser simples E vou fazer a parte dos filtros depois Vamos para o padrão, vamos ao padrão intérprete Qual o objetivo? Dado uma linguagem, define uma representação para sua gramática Juntamente com o interpretador que usa a representação para interpretar sentenças dessa linguagem Ou seja, ele tem um interpretador que vai interpretar uma linguagem Vamos lá, o motivo Se um tipo específico de problema ocorre com frequência suficiente Pode valer a pena expressar instâncias do problema como sentenças de uma linguagem simples Então você pode construir um interpretador que solucione o problema interpretando essas sentenças O padrão intérprete descreve como definir uma gramática para linguagem simples Representar sentenças na linguagem e interpretar essas sentenças Ou seja, ele vai definir regras para interpretar uma determinada linguagem Ele vai representar essas sentenças Ou seja, ele vai criar essa linguagem e interpretar também Então ele vai fazer as duas coisas Exemplo simples Problemas matemáticos Eu vou deixar na descrição o link de exemplo de PHP usando intérprete para criar equações matemáticas Bem simples, cara, bem simples E outro exemplo também É criar template de view Templates em guinness Eu vou deixar um outro link também na descrição De como criaria uma guinness de template usando intérprete Use o padrão intérprete quando houver uma linguagem para interpretar E você puder representar a sentença dessa linguagem como árvores sintáticas abstratas Ou seja, no exemplo da template guinness Você tem o for, você tem o for it, você tem o if Então, tudo isso é uma linguagem de programação Que você está usando uma outra marcação Para poder ele ler aquelas regras de if Como você vai representar um if Como você vai representar um for it Para depois ele interpretar e criar a interpretação Que você vai usar no seu código de view do seu framework É, vantagem, é fácil mudar e estender a gramática Uma vez que o padrão usa classes para representar a regra da gramática Você pode usar a herança para mudar ou estender a gramática Ou seja, ele vai usar, ele usa de cada classe E tem uma regrinha Para você criar essa 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 representação, tá? Você pode usar a herança Ou pode estender Ou seja, pode herdar Uma classe pode herdar As regras de outra classe Ou você pode estender de uma outra forma, tá? Implementar a gramática é fácil Classes que definem nós Na árvore sintática abstrata Tem implementações similares Essas classes São fáceis de escrever E frequentemente sua geração pode ser automatizada Com gerador de compiladores ou analisadores sintáticos Esse aqui já é um pouquinho mais complexo Eu não vou usar isso, tá? Esse aqui é o diagrama Eu tirei daquele livro do padrão de projeto, tá? Aqui nós temos o nosso interpretador E aqui nós temos uma expressão terminal Uma expressão não terminal Por que isso? O que acontece? O intérpreter Ele é muito semelhante A um padrão composite Padrão composite É um padrão estrutural Que ele vai criando uma estrutura Usando tipos dele mesmo Entendeu? Tipo menu Você cria um menu Aí você quer criar um submenu Ou você insere um objeto menu Dentro do menu Então assim você vai criando árvores É por isso que eu chamo de árvores É... Você vai criando a partir dele mesmo É o que nós vamos fazer aqui também, tá? Tem mais alguma coisa? Gramática complexa São difíceis de manter O padrão intérpreta Define pelo menos uma classe Para cada regra da gramática Regras gramaticais Definidas Utilizando esse BNF Para as de múltiplas classes Logo de gramática Acho que contém muitas regras Pode ser difícil de administrar E manter É... Sabe o que isso parece? Português Língua portuguesa Muito complexa de manter Então... Vamos deixar assim E vamos trabalhar com o código Tá certo? Deixa eu ver Tem mais alguma coisa aqui? Tem, mas não é do intérpreta Então vamos para o código E vamos criar uma... É... Uma classe Select E aqui nós vamos criar um diretório Chamado parâmetros Parâmetros, tá? Deixa eu ver que tá dentro de data Não Não Vamos lá É... Ele vai estender Abstract Ok Ele tá reclamando ali E vamos criar uma interface Para trabalhar com isso, tá? Essa interface vai ficar aqui Uma interface Ok Uma interface, ok Então vamos lá Vamos criar duas classes São duas classes não terminadas, tá? Uma vai ser chamada de field Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ok, e nós vamos fazer aqui, viode, valores, vamos implementar os parâmetros, nós vamos colocar o construtor só para agilizar o tempo, eu vou copiar isso aqui ok, beleza, o select vai ter um método chamado o air, ok, esse air vai receber aquele objeto ali, certo? vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá então vamos lá é isso, air vai receber aquilo ali vamos lá vamos lá vamos lá beleza, o nosso air está formado agora nós vamos criar a nossa as nossas regrinhas vamos lá 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 o que que esse cara vai receber que que esse cara vai receber ele vai receber ele vai receber ele vai receber ele vai ter um construtor cadê o... cadê o método? não tem, vou ter que criar depois depois a gente dá criar uma live template esse e o costos vai receber um campo e um valor ok? protect field protect protect value this field field this value value aqui nós vamos fazer a nossa interpretação ok? fuge fuge disfield enterprise disvalue enterprise beleza o que nós vamos fazer agora? nós vamos criar um teste cadê? deixa eu ver se isso aqui aqui create generate um 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 vamos criar aqui um 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 field não implementou pronto, passou beleza? eu vou terminar por aqui porque esse vídeo está muito longo eu vou criar um outro vídeo uma segunda parte para a gente continuar a falar do select para a gente continuar a construir o select até a próxima